Em maio de 2020, um inquérito do Ministério Público Federal apura um contrato com a Manaus Tax Aéreo no valor de R$ 4,1 milhões para transporte intermunicipal e interestadual em UTI aérea de pacientes em estado crítico suspeitos ou confirmados com Covid-19. A portaria de instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público Federal para apurar a regularidade do contrato de prestação de serviços de número 031-2020 firmado pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas com a Manaus Tax Aéreo é limitada cujo objeto é a realização de serviços de transporte sanitário intermunicipal e interestadual. O contrato prevê a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte de paciente em UTI aérea, tipo aeronave bimotor, turbo-hélice com velocidade mínima exigida de 350 km por hora para o transporte intermunicipal, aeronave monomotor anfíbio para operações para água e pista, turbo-hélice com velocidade mínima exigida de 240 km por hora para o transporte intermunicipal e também aeronave a jato com velocidade mínima exigida de 800 km por hora para o transporte interestadual. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a contratação de serviços de UTI aérea para atender pacientes graves vítimas da Covid-19 do interior seguiu todas as normas preconizadas pela Lei 8.666, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. De acordo com o Portal da Transparência, o governo do Estado contratou a empresa especializada nesses serviços para atender os pacientes em estado crítico. Contrato esse é assinado em abril deste ano, com término no dia 25 de outubro também deste ano. Mensalmente, o governo paga para a empresa cerca de R$ 700 mil. No total, o contrato chega a R$ 4.833.000. Valor esse por 180 dias de serviços prestados ao Estado. Em julho, o Estado, através do secretário de Saúde, Marcelo Scampelo, assinou o primeiro termo aditivo com a empresa, a contar do dia 13 de julho até o dia 25 de outubro, por R$ 2.666.000.000. A solicitação de autorização para a continuidade das ações inerentes ao aditivo de 50% ao contrato 031-2020 é dada a urgência e necessidade do aumento da demanda de pacientes que precisam de remoção. A empresa, de acordo com a publicação do Portal da Transparência do governo do Amazonas, não só prestou serviços de UTIs aéreas, mas também para alguns órgãos, como a Casa Civil, Secretaria de Saúde, Assembleia Legislativa e Procuradoria Geral da Justiça. Na Casa Civil, foram gastos R$ 5.367.000.000. Na Secretaria de Saúde, R$ 11.540.000.000. Na Assembleia Legislativa, R$ 138.000.000. E também na Procuradoria Geral da Justiça, R$ 17.000.000. Só este ano, a empresa faturou dos cofres públicos mais de R$ 16.000.000. Tantos gastos com aeronaves, UTIs aéreas, que não atendem a população no momento em que mais precisam. Como mostramos no programa Amazonas Diário, o caso de Gabriel, que ficou paraplégico devido à demora de uma UTI aérea para remoção do paciente, que passou sete dias aguardando sua transferência para Manaus. E também Dona Maria Erli, que esperou quatro dias ao ser diagnosticada por Covid-19 no município de Parintins para poder ser removida para Manaus. Em dois anos, o Wilson Lima já gastou milhões com empresas de transportes aéreos. Pagou mais de R$ 7.000.000 a empresa Rico Tax Aéreo. Pagamentos esses relacionados a contratos feitos antes de sua gestão. Em 2017, somente no início do mês de maio deste ano, pagou R$ 1,12.000.000 a empresa em apenas dois dias por serviços prestados sem licitação. Além da Rico, a Mil Tax Aéreo também recebeu R$ 666.000 por 21 horas de voo. Somando todos os pagamentos realizados pelo governo nesses dois anos, o estado já gastou mais de R$ 23 milhões com aluguéis de aeronaves.